Um escritório de arquitetura que sempre quis fazer um trabalho manual, assim, do início ao fim. Então a gente desenvolveu a linha Adra, que é uma linha de produtos artesanais, todos eles em concreto. E aí a gente brinca um pouco com a geometria, desenvolve toda a forma, todo o trabalho. Toda uma arte bem alternativa, mas ao mesmo tempo com um design diferente, né? Aproveitando que você já tem de base, de conhecimento. Exatamente. E são linhas geométricas, assim. Sim, é. Pode mostrar um pouco pra nós aí? A gente trabalha com alguns tipos de vasos, aí seriam quatro modelos. Certo. O pessoal pode escolher o vaso que quer, e a gente pode plantar na hora, qualquer coisa, a plantinha. A gente trabalha com os culentos e cárbitos, que são as plantas que necessitam de coca água e coca-terra. Tem os modelos com velas também, que a gente lançou recentemente a luminária também. Que legal. Que a luminária utiliza lâmpadas de filamento de carbono, que dá todo um toque especial pra nossa luminária. Sim, sim. Com o estilo, mas ao mesmo tempo, utilizando todo esse material interessante, geométrico pra isso também. É, sem acabamento, sem pintura, sem nada. Mais ou menos, há quanto tempo vocês fazem esses produtos? A gente começou esse ano. Ah, é bem recente, então. É, é bem recente. Ah, tá. Muito obrigado por colaborarem com o Quindim Cultural. Como é que é teu nome? É Aline. E teu, meu amigo? É Caio. Caio Sico. A gente é da Brisa Arquitetura. Ah, tá certo, então. Muito obrigado e sucesso pra vocês aqui no Nomás também. Tá bem. Tá certo? A gente também. Isso aí. Isso aí.